Abertura 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 E ele me apresenta o amor E diz que o frio é o meu padre Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que sopa a dor Merece conhecer o amor e todo o seu calor Amor é que o saudade de um beijador Que me beijou depois do amor Pra onde de mais, pra onde de mais Saudade de um beijador Lembrança de um antigo amor O dia pareceu tão lindo Eu dormi agora no seu rio Eu dormi agora no seu rio Márcio dos anos Eu dormi agora no meu representing Eu dou um grande beijador E eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E eu vou, eu vou, eu vou. E eu vou, eu vou, eu vou.